...pelas horas da Rádio Pública do Recife, pela rádio que é Frey Caneca FM. Você ouve a rádio, ouve toda a programação da rádio na sintonia da 101.5 FM, ouve a gente também pelo site www.freycanecafm.org. A gente acabou de ouvir aqui, fique a pancararu, é o fim. Bom, hoje, 19 de abril, a gente tem uma convidada especial no nosso programa. Hoje é dia, falei isso no início do programa, repito, hoje é um dia de luta, mas um dia que se celebra o Dia dos Povos Indígenas. É um dia que se marca a luta dos povos indígenas e a gente se soma, soma nossas vozes a essa luta que é uma luta pela vida. Bom, eu estou aqui, virtualmente, com a Aurita Tabajara. A Aurita é contadora de histórias, é escritora, escreve roteiros, é a primeira cordelista indígena mulher com livros publicados no Brasil. Eu vou repetir, falei isso no início do programa, mas eu vou repetir que é bem bonito. A Aurita significa pedra de luz e é tão poético, né? Eu acho que sempre que ela se apresenta, eu devia falar isso. Bom, a gente fez o primeiro bloco de conversa, falamos um bocado, a Aurita declamou aqui pra gente, foi bem bonito, e agora a gente segue essa conversa. Aurita, tá por aí? Me ouvindo? Sim. Ah, que bom, tô te ouvindo também. Aqueles momentos de... Olha, deixa eu lembrar o pessoal aqui que quando a gente terminar o programa, essa conversa vai ficar disponível no canal do YouTube da rádio Frey Caneca FM. Então você pode ir lá, youtube.com.br freycanecafm e ver, além de ouvir, ver. Aliás, falando em ver, ouvir, você tem uma relação especial com rádio, não tem? Eu li isso na sua biografia e fiquei feliz pensando que a gente está aqui no rádio, eu sou uma apaixonada, ninguém que entra na rádio, que trabalha com rádio, não tem como não se apaixonar, eu sou mais uma e eu fiquei bem feliz quando li. Ainda hoje a minha avó tem um radinho que usa pilha, que é aquele radinho que é feito de madeira, que tem um botão enorme também feito de madeira, ainda hoje ela tem esse rádio. E quando eu era criança, o meu avô acordava muito cedo, porque ele era vaqueiro, então quatro horas da manhã ele estava lá com o radinho ligado. Então cinco horas da manhã e cinco horas da tarde era a hora de umas declamações, e cinco horas da tarde era a patativa do açaré. Então, se era poesia, se tinha rima, eu estava muito acordada, eu estava com os ouvidos super atentos. Então, o rádio, para mim, foi o meu primeiro contato com a tecnologia. Então, eu viro o rádio. Lembro muito que eles ouviam muito uma rádio que era da Bahia, então o locutor balançava um chocalho e dizia assim, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Aí dizia o nome da rádio e dizia, Salvador Bahia. Eu nunca vou esquecer disso. E eu, pequena, deitada lá na minha rede, e ouvindo as declamações de cinco horas da manhã, e à tarde, quando eu chegava das folas, às cinco horas da tarde, correndo para poder ouvir as declamações que eram escritas pelo patativa do açaré. Então, a poesia na minha vida vem desde muito cedo. Sem nenhuma possibilidade de comparação, mas o mesmo horário do nosso, esse mesmo é esse fim de tarde, aproveitar esse horário. E a importância da escuta. Você contou aqui no início do programa como foi importante a vivência, ouvindo as histórias da sua avó e tal. Você, contadora de histórias, escritora também, que é uma forma de contar histórias, mas para isso tudo a gente precisa parar para ouvir. E a gente perde esse tempo da escuta, atropelados pelo tempo da vida mesmo, o tempo que se perde fazendo outras coisas, pela própria tecnologia. Aurita, vamos falar um pouco da sua produção literária? Vamos! Então, queria que você contasse para a gente sobre a sua literatura. Eu acho, queria frisar uma coisa, que além dos cordéis da questão de você contar a sua história, você também traz para a gente, para a gente que eu digo para todos, compartilha esse conhecimento passado, acho que mais da sua avó, sobre a sabedoria sobre plantas, ervas medicinais. Você tem essa preocupação também em colocar isso na sua literatura. Eu queria que você falasse um pouco assim, o que que te inspira a escrever quando você pensa sobre tal coisa? Ou o que que te chama? Olha, são muitas histórias, Janaína, porque é tudo. A minha vida gira em torno da escrita, da literatura de cordel. Então, em todas as minhas vivências, eu vou fazendo um pouquinho que isso vire poesia, né? Quando eu era criança, eu era muito preguiçosa para fazer as coisas de casa. E a gente, até hoje, né? A gente tem a tradição do montante de feijão. Aí todo mundo da comunidade vem de brilhar feijão na casa da minha avó, ali à noite. E eu tinha muita preguiça de fazer isso. E aí meus irmãos ficavam muito bravos e falavam para a minha avó, é, por que que a Aurita não vai sentar para brilhar o feijão? E minha avó falava assim, por que a preguiça dela vai virar poesia? Então, até hoje, tudo na minha vida vai virando poesia, né? E durante a pandemia, eu voltei para o Ceará, né? Porque eu moro em São Paulo desde 2009. Para quem não sabe, a minha primeira casa em São Paulo foi as ruas, né? Fiquei quase dois anos morando nas ruas. Depois que me estabeleci, foi que entrei aí no mundo da literatura novamente para fazer aquilo que eu mais gosto, contação de histórias e a literatura. E aí, quando eu voltei para o Ceará em 2020, eu voltei assim, com os ouvidos muito atentos às histórias da minha avó, mesmo ouvindo várias vezes a mesma história, mas com aprendizados muito diferentes, né? A gente estava vivendo aquele tempo que não tinha expectativa de futuro, de muitas coisas acontecendo, de muita gente morrendo, né? Então, eu voltei assim... A minha avó já tinha falado em 2019 que a gente que estava fora de casa, fora de casa, se refere fora da sua aldeia, fora do seu chão, se preparasse para voltar, porque alguma coisa estava para acontecer, né? Então, quando começou a pandemia, eu entendi, voltei para casa e fui escrever, né? Fui escrever muito sobre as ervas medicinais. Eu tenho o folheto que eu lancei agora, que é a memória, as ervas tradicionais, a memória do meu povo, em cordel, lógico, né? E sobre as... os chás, as mesinhas, todos os remédios caseiros que a minha avó faz. Eu coloquei tudo isso no papel para que as pessoas conheçam e se acreditar também façam, né? Porque eu dou a receita direitinho lá no folheto. Quando a minha filha, a mais velha, morreu, eu escrevi um folheto sobre a situação, não de tristeza, mas para ela estar partindo. E quando eu estava nas ruas, eu dei continuidade ao meu livro, que hoje é o Carrochefe, Coração, Valdei e Pés do Mundo, que eu também comecei a escrever com nove anos de idade, esse que foi lançado em 2018. Minha filha, quando ela tinha 13 anos, a segunda filha, ela saiu de casa, fugiu. Eu fiquei seis anos sem saber nada dela, exatamente nada dela. Então, durante esse tempo, eu escrevi para ela, não sobre a situação triste, porque na minha escrita eu não quero que as pessoas fiquem tristes lendo as coisas que eu escrevo. Eu quero que inspire as pessoas. Da mesma forma, o filme, quem assistiu, é para inspirar, não é para sair, ai, coitadinha, tadinha, como ela sofreu. Não, é para a gente ter a certeza que a gente é forte e que juntos a gente pode ser mais forte ainda. Então, tudo eu vou fazendo em rima, tudo eu vou escrevendo, falando da força, falando do desafio, mas de uma forma positiva, que a gente pode crescer, que a gente, a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade que todo mundo tem, não é só os povos indígenas que tem, os povos indígenas que falam muito da ancestralidade, mas todo mundo tem a sua ancestralidade, tem aquilo que você acredita. Eu acredito nisso, que todo mundo acredita em alguma coisa, e essa coisa que todo mundo acredita vai acabar uma hora se juntando, porque é sempre querendo o bem ou querendo ir para um lugar bom quando morrer, não sei como que as pessoas veem isso. Então, o cordel para mim é uma coisa assim que vai girando, vai nascendo e vai na minha vida em tudo, em tudo, né? Hoje eu já estou estabelecida, eu tenho meu canto para morar, minha filha mora comigo, a outra, porque eu tive quatro filhos, morreram dois, e tem as duas, uma que sumiu de casa e apareceu agora, esse ano, e tem a caçula que tem 17 anos. E elas escrevem também o meu último livro agora, que é a história da criança tabajara brincando. Foi a que saiu de casa, que me ajudou a escrever, a gente escreveu, nós escrevemos juntas, ela falando da infância dela, eu falando da minha infância, que mesmo que sejam as mesmas brincadeiras, mas são em tempos diferentes, né? São em momentos diferentes, tem uma interpretação diferente. Então, o Cordel é tudo assim, né? E o Coração na Aldeia e Pés no Mundo, ele tem uma história muito interessante, para mim, muito emocionante, porque eu escrevi, comecei aos nove anos de idade, disse para minha avó, minha avó não disse que estava lindo, e eu não entendi porquê, né? E aí, quando eu vim para São Paulo, eu fui morar nas ruas, eu dei continuidade em 2009, ouvi muitas histórias nas ruas, contei muitas histórias, e dei continuidade ao Coração na Aldeia e Pés no Mundo. 2018 ele foi lançado, ele é uma quebra de padrão, porque até então, no Brasil, não tinha nenhum livro publicado em literatura de Cordel, nem duas modalidades, na Cestilha e na Ceptilha, nem por indígena e nem por não indígena. Então, o Coração na Aldeia e Pés no Mundo, ele veio como um experimento também, porque foi assim que me falaram, não tem livro publicado assim, porque não pode, então vai ser um experimento. A gente não podia até o meu ser escrito, agora vai poder e vamos experimentar. Foi um experimento que deu muito certo, em 2019 ele foi Celo Finilinge, Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil, está na Biblioteca de Washington para a pesquisa das universidades, e foi o livro que inspirou a minha história, o filme que conta a minha história, que é A Mulher Sem Chão, que eu sou a protagonista principal, sou eu mesmo contando a minha própria história. Logo, logo, ele vai estar aí nas telas, e eu vou jogar nas minhas redes sociais, aproveitando já para dizer que o meu Instagram é ita.tabajara, quem tiver curiosidade lá de conhecer, né, sobre o meu trabalho. Janaína, eu falo muito, viu? Alguém precisa desligar meu botão. A gente conversou antes sobre isso, né? Que o tempo passa voando e que não ia dar tempo, você falou assim, não, não vai dar mesmo, porque eu falo muito, mas a gente está aqui para te ouvir, exatamente isso, que o tempo é seu. Maurita, eu ia perguntar, aqui nas minhas perguntas, eu perguntava assim, o que você queria dizer com a sua literatura, mas eu acho que está dito ainda a sua resposta. Se você quiser acrescentar alguma coisa, você acrescente. Eu quero. Então fale, por favor. Olha, mas deixa eu te contar uma coisa, a gente tem cinco minutos. Tá bom, pode deixar. o que a gente precisa é contato, saber onde a gente pode comprar seus livros, onde a gente pode adquirir, suas obras e se der tempo, uma declamação. Tá. Eu pedi muito. Os meus livros, tem a Livraria Maracá, que é uma livraria de autores indígenas, que é uma livraria online. O Coração na Aldeia e Pés no Mundo você pode encontrar na Maracá, mas pode me pedir também nas redes sociais, que eu envio para qualquer lugar do país, para fora do país também. E os outros folhetos é somente comigo, só tem na Maracá o Coração. Os folhetos somente comigo, nas redes sociais e eu envio rapidinho. Eu não, a minha filha, que ela é quem faz todo esse trabalho para mim. E eu quero encerrar, Janaína, antes, quero agradecer demais pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho só da minha história, porque são muitas histórias. Eu posso contar uma música? Isso também é para vocês. Enquanto você... Pode! Clama, porque eu sei que essa pessoa aqui... Que é apaixonada... Cacique Pequena. Conheço, é uma das minhas referências do Ceará, é Cacique Pequena, do Convigênio e Papo. Que legal! Posso, então, encerrar? Por favor. Tá. Eu quero encerrar declamando um texto que eu escrevi bem recentemente. Eu fui convidada para uma universidade para fazer um bate-papo e a pessoa que me convidou disse que eu não podia falar que eu sou sapatão, né? Porque a turma estava com uma outra expectativa. Aí eu disse, tudo bem, aí eu fiz uma apresentação para me apresentar nessa universidade. Aí eu cheguei na universidade... Qual seria a expectativa, né? Agora a gente tem que cumprir com a expectativa dos outros. Enfim. Aí eu cheguei na universidade e disse assim, nasci em 79 antes do amanhecer, a parteira foi me benzer, assim conta a minha avó. Que eu abri um olho só disposta à minha missão, sem ter no bolso um tostão sorrindo bem satisfeita, com um olhar de perfeita, eu já nasci sapatão. Quando fui para a escola, já me achava bonita, com o vestido de chita, desfilava bem faceira. Corria, fazia poeira para chamar a atenção, das minas o coração ganhar com facilidade, na aldeia ou na cidade. Eu já nasci sapatão. Eu clamo e peço respeito, só queremos resistir, direito de ir e vir, que é assim toda mulher. Fique onde ela quiser, inclusive na profissão, sem nenhuma opressão e sentar de perna aberta, sem ouvir errada ou certa, porque nasci sapatão. Sou indígena, sou guerreira, juntando-se à resistência, sabe aí com a inteligência, quem luta por igualdade, de toda a sociedade, para um dia sem inspiração. Violência, eu digo não, pois é tempo de somar. E tu pode acreditar, que eu já nasci sapatão. Que as pessoas sejam livres, pratique somente o bem. Bonito não é quem tem, mas quem sabe dá valor. Seja também o autor da sua reflexão, por não atender padrão, eu já fui discriminada, outras vezes rejeitada, porque nasci sapatão. Eu creio que chega um tempo que não irá precisar da mulher ter que gritar para se livrar do agressor, que a vida seja amor para cada situação, que esse meu coração seja para quem eu quiser, inclusive de outra mulher, porque nasci sapatão. Que a tal da homofobia nem possa mais existir, que a lei possa garantir o todo por igualdade, justiça e sociedade saiam da escuridão, de salto ou de pés no chão, que eu posso ser feliz aqui ou em outro país, porque eu nasci sapatão. Obrigada, Janaína, obrigada, gente. Que maravilha, eu adorei, ficaria horas aqui conversando contigo. Muito, muito obrigada por ter aceitado. A gente falou antes que essa conversa ia render, rendeu mesmo. Minha gente, eu conversei com a Aurita Tabajara, vou repetir o contato dela, olha, perfil no Instagram é arroba ita.tabajara e os livros dela, Cordés e tudo, você pode adquirir pela editora Maracá. Entra lá, coloca lá no Google, você vai achar. Tem muita coisa, de volume mesmo, de material produzido. Tive a alegria de conversar aqui com a Aurita Tabajara, que é cordelista, contadora de histórias, roteirista, uma artista, multiartista. E assim a gente termina o nosso relicário de hoje, já mais cheio, né? Agora tem a Aurita também no nosso relicário. Eu agradeço sua presença, sua participação e a gente volta amanhã. Relicário tem produção de Luiz Rodolfo de Bonatti, suporte técnico de Flávio Rodrigues, Eduardo Dettmeri e Thaís Barreto. Programação musical de Lorena Fragoso e Manuel Malakias. A música que vocês ouvem durante o programa se chama Ascensão, é de Oham Bremer. A gente está no finalzinho aqui da música Cacique Pequena, Índia Apaixonada. Terminou agora. Bom, eu sou a Janaína Serra e eu te espero amanhã ao entardecer às cinco aqui na Rádio Pública do Recife, Frecaneca FM. Toca cultura, toca o Recife, toca você. Um beijo. Tchau, tchau, Aurita. Tchau. 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 Tchau.